O programa GD mais 10 gigawatts é um programa que foi elaborado pela BGD e que visa mostrar que a geração distribuída é uma vacina para a crise hídrica. Mas como assim? Cada quilowatt-hora gerado pelo próprio consumidor é um quilowatt-hora a menos que precisaria ser extraído dos lagos das hidrelétricas. Então a BGD elaborou um programa basicamente com cinco propostas, sendo a primeira delas a aprovação do PL 5829. É importante a aprovação do PL 5829 para dar segurança jurídica que o setor precisa para investir, continuar investindo, intensificar os investimentos em geração distribuída. Além dessa proposta, temos outras, como por exemplo, incentivar monetariamente o consumidor, como outros países fazem, para ele instalar a geração distribuída. Inclusive evitando bandeiras tarifárias caríssimas e também melhores benefícios ao meio ambiente. Uma outra proposta é instalar painéis solares fotovoltaicos nos lagos das hidrelétricas. São chamados painéis solares flutuantes. Outra medida proposta é aproveitar os rendos sólidos para gerar energia, que daria também mais capacidade instalada, mais potência instalada de geração distribuída. Além disso, também se visa que possamos aproveitar melhor os subsídios que hoje são praticados para o consumidor de baixa renda, para o consumidor rural, para o consumidor da região norte do país, que ele possa aproveitar de forma voluntária esses subsídios para instalar painéis solares fotovoltaicos e gerar sua própria energia. Então, esse programa, com esses 10 gigawatts em dois anos, um dado foi invalidado pelo PDE 2031, do Ministério de Minas e Energia, através da EPE, é possível instalar mais 10 gigawatts, atingindo 15 gigawatts em 2023. Com isso, estaremos contribuindo nos atuais níveis dos reservatórios das hidrelétricas, com cerca de 20% do atual nível dos reservatórios. Então, a geração distribuída é uma vacina contra a crise hídrica.